Música Você receber um produto que você compra pela internet, por exemplo, e saber que aquilo passou num sistema que a gente vendeu, ou alguma coisa assim, é bem legal. Quem tá de fora, a pessoa que recebe o produto, não conhece toda a tecnologia que tá envolvido por trás da distribuição de tudo isso. O que eu mais gosto é o fato da gente trabalhar exatamente com o que o cliente precisa pra avançar no negócio dele. Você tá ali presente, podendo brindar com o cliente o sucesso, a evolução, esse crescimento, né? É o momento em que você vê os sonhos tornando-se realidade. É essa parte que faz a gente realmente ficar feliz. Poxa, eu fiz parte disso, é da hora. Não dá pra descrever, entendeu? É uma sensação boa. A possibilidade de você estar em outros países fazendo treinamento, e lógico, né? Aproveitando também pra conhecer outras culturas, né? E também porque a gente tem muita comunicação com o mundo inteiro. Então você entra no escritório, tem gente falando espanhol, tem gente falando alemão, tem gente falando inglês. E é bom que você comece a falar um pouquinho de todas as línguas. Cada um tem uma cultura. E chega aqui que essa vinciginação é legal, porque é uma troca todo dia. A Schaefer é mais do que profissional pra mim. Eu vim da Espanha pra trabalhar, eu cheguei no Brasil, terminei construindo uma família. Não dá pra separar uma coisa da outra, eu trago os meus filhos aqui no trabalho pra visitar os tios. É o espírito de equipe do pessoal. Todo mundo trabalha em conjunto. Todo mundo tá indo no nível, todo mundo é alegre, todo mundo não consegue brincar com o outro e fazendo o que gosta. Já dá pra acordar, tomar um café e enxergar. Eu acho que eu amo o meu trabalho. Não, mas tirou eu ajo, tá? Não, mas tirou eu ajo. 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 Legenda Adriana Zanotto